Eu te espero que todas as crianças do mundo inteiro precisam tanto do seu amor, do seu carinho e da sua proteção. Amém. Amém. Dá pra ter palmas, velho. Como é importante a gente lembrar que tem muitas crianças, muitos adolescentes, se presenta, acabou agora. Eu avisei com a pães, quando eu cheguei. Agora a aula é contigo, Sérgio. A tia Rita tá ali só fazendo as coisinhas dela, comigo. E eu não deixo ninguém sair, tá? Como eu estava dizendo, como é bom a gente agradecer, porque tem muitas crianças sentindo dores muito fortes, muitos adolescentes, muitos adultos, porque perderam seus entes queridos para coisinhas, perderam por outros motivos que o Papai do Céu tá nos dando a felicidade de estar aqui. Tem criança que estão há dois anos sem pisar na escola. Dois anos sem ter um professor. Dois anos sem ter um professor. Dois anos sem ter ninguém pra ensinar a aula. Porque eles dependem do poder público. E o poder público não tá nem aí pra essas crianças, jovens e adolescentes. Então vocês são privilegiados. O Francisco tá assistindo a aula de casa e vocês daqui. É muito motivo pra gente agradecer. Então vamos fazer isso antes de focar o instrumento, primeiro cantando, mostrando para o Papai do Céu que nós estamos felizes por estar aqui. Vai, vai! Boa tarde, 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 boa tarde. O Bruno, senhoras e senhores. São as crianças, só as meninas. Os meninos! Todo mundo! Quem gosta do sucesso? Quem gosta do sucesso? O que é que eles levantaram mesmo, Francisco? Ai, vocês estão rindo de querer, vocês estão rindo da toa. Bem, gente, agora é hora da banda. Só levanta aí, Francisco, que tem instrumento em casa. Não? Então você vai usar a nossa voz. Aqui na sala, levanta o seu instrumento. Pandeiro, flauta, flauta, microfone. E acabou? E mais um pandeiro. Beleza! Galera, vamos soltar a voz. Vamos cantar bonito. Vamos dizer que chegou ela, gente. Ela é quem, gente? A banda do sucesso! Vai! Chegou! 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 Mais alto! Que batata, vai queimar. Mais alto! Chegou! Mais alto! Chegou! Que batata, vai queimar! Quero ver! Quero ver, quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Parou! Esse menino tá muito com a animação e ele gosta de dona fecha Quer voar! O aguardo a futeza Ah, mas o menino tá muito com a animação, Bem, a partir de agora, a partir desse momento, o Tio Sérgio fala e você toca o seu instrumento. Eu quero agora ouvir um som que é bem maneiro. Eu quero agora ouvir o batom que é do pandeiro. Eita batom, gostou. Palmas para os nossos poderistas. Tio Sérgio, gostou, gostou. Agora eu quero ouvir o som que é bem de falta. Eu quero agora ouvir o som que é do mundo. E que eu se ela tomeu na sua canta. Aplausos para o nosso cantista. Agora, o Tio Sérgio, ele quer ouvir o som que é demais. Ele é venido, ele me faz muita falta. Eu quero agora ouvir o som que é dessas faltas. Eu não sei porquê, você não dá vontade de dançar, Cíntia. Tio Sérgio. Tio Sérgio, a Cíntia. Ei, eu não sei. Que maior, que maior, que maior, que maior, que goste, que goste. O que é isso? Ele se viu no site. Tem que botar o vestido. Ih, rapaz. É, pera aí, gente. Olha o que é isso. Tivemos um problema aqui na sala. Ela aplauda que não quer sair sua fala. Ô, aplauda. Pera aí. Vem cá. Olha só. Ô, você funciona. Ela não funciona. Ela funciona, danada. Ela vai funcionar. Ah, já sei o que é. É, não é, não é. É, ela funcionou um negocinho. Ah, rapaz. Sabe o que você vai ter que fazer? Peguei a mamãe pra comprar o olho. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou ver se o Sérgio consegue. Se o Sérgio conseguir, o Sérgio é mágico. É. Essa aplauda eu já entendi. Ela toca no imaginário das pessoas. É uma aplauda mágica. Só quem é inteligente joga o barulho. Então, vamos fazer o seguinte. Tem alguém inteligente aqui na sala? É. Então, vamos ver se vocês conseguem o som dessa aplauda. Vai, menino. Toca com o Sérgio, B. Tá. Atoca aí, qualquer um deles. Aê! Filhou, filhou, filhou. Vai, gente. Azeca, quieta, quieta. Vai, vai. Vai, soca. Vai. Vai dar mais alto. Aê, velho. Aplausos. Aplausos. Bem, agora você está apontando o instrumento. E esse instrumento aqui tem nome. O nome tem? Ela vai cantar no microfone. Vai, vai, mentira. De novo, de novo, de novo. Aplausos. Aplausos. Aplausos para a Valentina. Então, agora, só me resta aquele instrumento. Aquele? 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 O melhor instrumento de papai do céu deu para a gente, Francisco. É a nossa? Aaaaaaah! Então, solta a voz e canta a bonita. Tem que estar, beleza? Vamos cantar. Chegou! 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 De quem gostou, levanta a mão e faz. Chegou! Aê! Chegou! Desfoca de novo. Calma, calma. É o jeitinho, já entendi, tem o jeitinho. Ah! Aê! Então, agora sai, quando sai o som, bota ela que bate. Muito bem, gente, agora podem guardar os instrumentos. Hoje é o último dia de aula do mês de junho com o tio Sérgio. Amanhã ainda é mês de junho, mas amanhã é só com a tia Rita. Então, semana que vem já será o mês de julho. Aí o tio Sérgio tá sabendo de uma surpresa que vai ter aqui na escola, vocês já sabem. É, Sérgio! É, Sérgio, dia 16 de junho. Então, eu montei na prova de história, aí eu queria lembrar... Da música, pézinho, pra cá. Ah, gente, você não lembrou. Na prova. Aí, gente, olha, mas eu fiquei, e eu tinha que mostrar aquela hora. Era 11 e pouca da noite, eu tinha... Você mandou uma mensagem, mas se eu tivesse acordado, eu mandava pra você. Eu falei, esse dia preciso lembrar, que eu sempre ponho alguma coisa de música sua na minha prova. Eu boto até embaixo, sucesso e põe. Não consigo lembrar. Aí agora você vai cantar. Poxa! É a festa do Aragão... Quando for assim, você manda uma mensagem pra mim. Você lembra? Eu já coloquei esse música. Você não sabe? Uma vez, você faz isso. É. Todo mundo guardou? Não ouviu o que falar comigo. Só um minutinho. Fale. Não entendi. Isso. Ótimo. Isso não tem nada a ver com a nossa aula de música, mas tudo bem. Quando me chamar, gente, olha só, presta atenção, é sério. Nossa aula é rápida. Se o certo, é meia hora que eu tenho pra cada turma. Então, se a gente perder tempo, ficar chamando o que o certo, pra falar coisas que não tem nada a ver, a gente perde o tempo da aula, porque tá cantando, se divertindo. Então, vamos fazer o seguinte, deixa as perguntinhas pra depois. Passa lá no meu e-mail, tá bom? O meu PSV de auditoria, ou pode também no meu Instagram, ou então vai lá no meu canal do YouTube. Aí você vai lá e fala que o que é que serve, conta pra você. Então, vamos lá, gente. O que importa agora é o seguinte. Nós estamos preparando, então, a nossa festa junina. Todo mundo sabe que festa junina é pra dançar punk, né? Não? Ah, desculpa. Festa junina é pra dançar samba. Não? Já sei. Festa junina é pra fazer o quê? Não? Não? Então, já sei. Festa junina é pra dançar punk? Sim! Certamente universitário. Sim! Prevo! Sim! Tudo que é que tinha um lugar. Festa junina. E o tio Sérgio vai fazer, então, o primeiro vídeo com vocês. Vamos ficar todo mundo em pé. Francisco! Vamos ficar em pé aí, Francisco! Vamos nos divertir, porque agora chegou a hora. Vou soltar o Bahia. Vou soltar o Rojão. Vou soltar o Rojão. Vou soltar... É isso aí! Bora, gente! Dançando! ão Kaiqueira. A lua, galera! É isso aí! Tô esco! G1! 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 Alô, galera, desde o ano terminado, já fez festa de São São Paulo, hoje é São Pedro, também já fez São Paulo, já fez festa de São São Paulo, hoje é São Pedro, também já fez São Paulo. Alô, criança, bate na palma da mão, alô, criança, bate na palma da mão, E vem dançando, dançando bonito, se requebrando, ai, do que eu gostava. E vem dançando, dançando bonito, se requebrando, barato, se requebrando no salão. Alô, galera, bate na palma da mão, 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 alô. Alô, galera, bate na palma da mão, 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 aleço,由rete, lá, v patreon. Alô, galera, bate na palma da mão, alô, galera, bate na palma da mão, alô, roteiro, lá, zledge, lá, z nessas des votes. Parece? Eu quero ver quem vai ser o meu Pai Francisco! Quem tiver mais animado vai ser! O que vai ser o Pai Francisco? De casa vai ser o Pai Francisco! Pai Francisco, você é o nosso Pai Francisco! Ih, peraí gente, Pai Francisco, você já é Francisco mesmo, rapaz! Olha, canta bem alto pra ele! Pai Francisco, como ele, desce o meu Pai Francisco! Pai Francisco, como ele, desce o meu Pai Francisco! Parece o meu Pai Francisco, que já é pai do Pai Francisco! Gustavo! Gustavo! O que você me tira isso tudo daí? Gustavo! Gustavo! Você, você, vem cá a cara pra mim! Como é que é seu nome? Calébis! Calébis, chega pra cá, Calébis! Ei, Calébis vai ser o Pai Francisco em miniatura! Vamos lá, gente Canta pra ele Vai, vai, calé Vai, calé, dentro da rada Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vai, calé Foi pra vida Vem, vem, vem Parece um boneco Vem, vem Parece um boneco Falou, acho que o Pai Kaleb Pode ir, Pai Kaleb E agora eu quero ver o seguinte Quem é que vai dançar bonito Pode ser Pede pra cá Pede pra lá Eu danço a pé Pra eu passar Todo mundo dançando Isso Beleza, beleza, beleza Nossa escola está em festa É noite de quê? É noite de santo É noite de santo Nossa escola está dançando Tá alegre, beleza É noite de santo Olha o pezinho Pede pra cá Pede pra lá Eu danço Eu danço a pé Mais uma vez Pede pra cá Pede pra lá Eu danço a pé Bate na palma da mão Nossa escola está dançando Nossa escola está dançando Nossa escola está dançando Não, 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 não Olha o pezinho Pede pra cá Pede pra lá Eu danço a pé Tá muito braço Pede pra cá Pede pra cá Pede pra cá Pede pra lá Olha o pezinho Pede pra cá Pede pra lá Eu danço a pé Mais alto, mais alto Pese pra cá Vai Francisco Aí está eu Eu danço até Eu danço até Eu danço até Eu danço até Quem gostou, bate palma Corre a gente na palma da mão Quero mexer Quero mexer Quero ver você dançando até o amorecer Quero mexer Quero mexer Quero ver você dançando até o amorecer Quero ver você dançar bonito Que hoje é festa pra valer Vem a força Vem a revincer Quero ver você dançar bonito Que hoje é festa pra valer O baile lá na roça Foi até eu só olhar A casa estava cheia Que hoje é festa pra valer O baile lá na roça Estava todo o seu Aquele revolu Mas é que o tio Sérgio Só tocava ali Mas é que o tio Sérgio Só tocava ali Mas é que o tio Sérgio Mas é que o tio Sérgio Alô galera Preparando o pai Tchau Alô galera Preparando o pai Tchau Levanta a mão Levanta a ouvida Tchau Levanta a mão Levanta a ouvida Tchau Pode sentar Pode sentar Levanta a ouvida Tchau Pode sentar Valeu, Francisco Valeu, galera Levanta a ouvida Tchau Valeu, Arthur Valeu, Arthur Valeu, Arthur Levanta a mão Tchau Valeu, valeu Valeu, Arthur cresceu Parece que me espera vocês, vocês me esperam. Bracinha e se divertiu pra caramba vida pessoa dessa meu amigo também e amiguinha também os amigos também o atalho de sete amém Tchau Francisco Francisco nós vamos para o lanche tá Francisco é Francisco nós vamos pro lanche todo mundo sentado todo mundo sentado todo mundo sentado você fez a agenda todo mundo sentado fez estou esperando você sentado na falta de disciplina eu e agora vocês vão ficar com a tia Rita como eu falei pra vocês tia Sérgio agora tem outra turma não dá pra ficar batendo papo quando encontrar no coletor a gente conversa um beijo galerinha galerinha meninas por novo bem bonito profício vamos pro lanche tá calma você quer que eu põe a agenda Francisco vai pro lanche depois você volta tá tá mãe qual é a disciplina a disciplina da disciplina da disciplina agora você vai formar agora você vai formar o 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